Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gacionômica em Porto Alegre, um daqueles dias de frio que a pia tá faz uma semana ali e a gente não tá afim de lavar A gente vai testar um negócio que a gente nunca comeu na vida, que é o Love Pasta O cara tem dois tamanhos de caixinha, tá? Esse aqui é a caixinha pequena Os preços são tri-bon, tipo tri-bon mesmo, assim, tipo assim, ó O sugo, tá? Que é o molho, aquele sódio automático, espaguete A caixa média, que é 300 gramas, é 6 pila Grande aqui, é 500 gramas, meio quilo, né? É 8 pila, então é um preço tri-bon Acho que o preço mais caro que vai ter aqui é 14 pila, que é a grande de quarta-queijo, calabresa Então pra aproveitar pra provar várias coisas, a gente, entre duas pessoas, a gente pediu 4 caixinhas pequenas pra poder provar vários sabores O pesto, que ela vem com espaguete, é um espaguete bem grossinho, bem bonitinho A bolognesa, que é o clássico bolognesa, aquele guisadinho e vem com temperinho verde, também é com espaguete Pedi uma de 4 queijos, 4 formados, é o regatore, que é aquele bem grandinho e tal Calabresa, aí é talharinho, que é a massa chatinha aquela Com molho de tomate, cebola caramelada, caramelizada, nunca sei E a calabresa defumada O cheirinho tá bem bom, assim, que é mais adocicadinho Vem um queijinho pra cada caixinha E vem guardanapo e vem um garfinho Então mesmo que tu não tenha louça no lugar que tu pedir E mesmo que tu já tenha usado toda a louça da tua casa Então não precisa lavar a louça pra comer o negócio Eu vou começar aqui com outras expectativas aqui, que é o pesto Que é um molho feito com manjericão Eu tô me babando todo aqui Vamos ver Massinha super com jeito de caseira E eu pedi pro cara, cara, tenta me mandar ele o mais al dente possível Ele falou, ah cara, ela vai cozinhando no molho, então eu vou cuidar aqui Então ele pensou, eu acho, em botar ela um pouco mais que al dente Pro molho ir cozinhando ela no caminho, né Cara, ele chegou muito rápido, tipo, muito rápido mesmo Agora eu tô provando aqui a quatro queijos Que eu não sei quais são os quatro queijos Mas o importante é que a massa tá bem durinho Bem al dente, como eu pedi Se tu pedir mais, menos al dente, pode pedir menos al dente Mas tem muito queijo, né Tipo, muito queijo Mas aqui vale muito, hein Vou provar agora o clássico Bolognesa Hum, tá muito bom Tu tá brava, Bidouca E por último, a calabresa, essa aqui Que é com a massa chatinha, que é a... não lembro Hum, a cebolinha caramelada, dá um ar docinho Nossa, muito bom isso aqui Ficou difícil escolher qual é a melhor, hein Eu vou provar um pouquinho e digo Qual eu gostei mais A tele é só na região do centro Segunda, sexta, das 11h às 15h Sábado, das 11h às 14h Segunda, domingo, das 11h às 14h30 E depois das 19h às 23h Comer lá, Renovatável Rocha 75, no centro A minha preferida de todos A das quatro que a gente pediu Foi a de quatro queijos Mas a peça tava muito foda também Mas a quatro queijos era muito foda Eu não sei se tem os quatro queijos ali Mas tava misturado e tal Então não dá pra saber Valeu muito a pena, assim Aquele molhinho cremosinho Com gostinho de queijo ali Ó Eu pedi duas caixinhas pequenas Pra cada pessoa Que dá 600g Eu tô empurrando a minha segunda caixinha Então eu tenho certeza Que aquelas caixinhas lá 500g vão servir tri bem pra tua janta Que nem coisa chinesa, né Tu olha aquela caixa lá de cima Tu acha que tem pouca comida, não sei o que E tu vai puxando, puxando, puxando A comida não para de sair de dentro da caixa ali E quem não tá com muita fome A caixinha de 300g tá varando também Assim, porque eu comi uma E comecei a empurrar a outra Então uma baita dica aí Pra quem tá no centro Que quer pedir matéria e entrega Ou quem quer ir visitar a loja deles lá no centro Curte, comenta, compartilha Dá um like aí Diz que é muito bom dar um like De vez em quando a gente tá postando uns vídeos lá no Facebook Direto lá no Facebook também Então fica ligado lá no Facebook lá Até semana que vem Sobrevivendo a essas comidas deliciosas